Arname Atiri, peitão e xó, ratoi saquete Arname Atiri, peitão e xó, ratoi amatê Tô querer tapu e tu ratoi que não Ai que xó e apuando Tô querer peitou e é a peixe não é eme Já a igoré e tu amatê Arname Atiri, peitão e xó, ratoi saquete Arname Atiri, peitão e xó, ratoi Salve, salve galerinha Tchau, tchau Gente, eu tô começando esse vídeo de noite Vou fechar a casa E sim, estou começando o vídeo sem as meninas E com visual novo Vamos inaugurar hoje Sim, vamos inaugurar hoje E por que as meninas não estão aqui? Porque elas estão na casa delas E eu estou esperando meu pai vir cá me buscar Gente, já estou atrasada Assim, já estou atrasada Porque se não for para atrasar Eu nem vou E hoje eu vou começar o vlog sem as meninas E provavelmente a metade deles vai estar sem as meninas Porque haverá uma ração E elas não vão para o arrastão Dizendo elas que estão com donas pés Meu pai Meu pai, depois meus pés Estou passando aqui Não soltei o flash pra gente passar E não assustar as pessoas Estou aqui com Lara e Roberta Gente, nossos assessores são iguais Estou com a Adriele Dá um salve, Adriele, Thalita Gente, irmã de terra O Diwara falou que ia vir E nós estamos indo encontrar o arrastão Não sei se começou Eu estou aqui no centro Mas eu acho que já começou Só não sei se saiu daqui Enquanto isso, no arrastão Vamos lá Vamos lá Música Música Voltando Cuidado do carro hein Enfim Fique com nós Conos aqui Cadê Roberta? Nós começamos sem flash E depois vamos pegando as intimidades 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 Faz parte da língua Por favor Ah vou colocar isso Ah não Amor de Deus Gente olha nossas roupas Nós estamos inaugurando hoje Fique com nós Aqui Vamos ver Mostrar a turquinha para vocês Eu não sei como é que está saindo isso E nós vamos cantar música Só que Nós só vamos poder mostrar 19 de abril Infelizmente Infelizmente Mas nós vamos cantar mais música Assim como o outro Loys Da semana passada Eu vou deixar o link aqui Nós temos que mostrar só uma música Que nós cantamos Que é de 19 de abril Foi a única Que foi lançada no canal Aí Vai estar no tempo Vai sair agora E é isso gente Eu vou atualizando vocês Aqui E gente Estamos indo para a represa Estamos passando agora Pelas Principais Principais Locais Aqui no centro De Cúmulo Xatiba Oi Boa noite E A gente está andando muito rápido Cadê Talita? Cadê Talita Menina Gente Chegando aqui Encontrando movimentos Está lá perto da praça E Estamos aqui indo Para encontrar O pessoal E já estamos vendo Já mostrei Muitas mensagens E vamos lá Vamos filmar Tudo Para vocês Enfim Está muito top Boa noite Boa noite Agora vamos filmar Eu vou tentar gravar mais Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Olha, tudo! Vamos abaixá-lo, tá bom? Outra lacina, vai! Soando aqui já, ó, cara! Tá gravando esse cara aí, ó! Não, o banco é devagar, se for o senhor, isso é o meu rapaz! Então daqui a pouco você entra! Vai, boa! Gente, acho que não dá pra gravar direito. Vamos decorrar no palco aí também! Vamos fazer isso no município! A humildade da gente que vale tudo! Vamos lá... Vamos lá, vamos lá! A campanha da nossa festa Simulada mata A campanha da nossa festa Cada vez que o atriba Eu aderrei Façam A raça A luta floresta A raça A luta floresta Simulada mata Pra fazer a nossa festa Simulada mata Pra fazer a nossa festa Cada vez que o atriba Eu Eu sou Sebastião A raça A luta floresta A luta floresta Simulada mata Simulada mata Pra fazer a nossa festa Simulada mata Pra fazer a nossa festa Simulada Simulada A luta floresta A raça A luta floresta 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 São Sebastião São Sebastião Vem cá Vem cá Vem ver Nossas batalhas temos que vencer São Sebastião, a minha obrigada Nossas batalhas temos que vencer Nossas batalhas temos que vencer Nossas batalhas temos que vencer Tentos anos Gente, como vocês podem ver, acabou de acontecer Acabou de enterrar o mato de São Sebastião Só que na cultura de antigamente Hoje em dia virou um carnaval E o desrespeito Sou aqui pro Carlinha Nós estamos nos preparando que nós vamos cantar Vamos ver se eu consigo gravar pra vocês Gente, as coisas estão animadas, morrendo de cabeça Porque não colocaram gente pra cantar Tá muito top Gente, sou aqui com o Lolo Hoje estamos aqui na praça porque lá tava muito zoada Vai Lolo Toda gatona aí Meu Deus do céu Enfim Tô aqui com as meninas Ai, o preto não aparece não Hoje é negro índio Enfim gente, estamos aqui na praça O Lolo tá com vergonha Será que o dinheiro tem isso, tá vendo? E é isso E é isso Vamos aqui na praça Aqui só tô todo mundo tirando foto no espelho Viemos aqui na área do gelo ver se tem açaí Olha a minha mão Realmente Essa foi a mais clara, tá vendo? Me dá por aí Não dá por aí A gente vai pôr Ai, a gente vai pôr A gente vai pôr A gente vai pôr A gente vai pôr Música Então gente, estamos encerrando Eu vim aqui pra encerrar o vlog As meninas não dá pra É porque nós somos pretas Aí estamos chegando em casa Saímos agora Enfim Gente, estamos chegando em casa Só vim encerrar o vlog Hoje foi uma noite muito top Eu não consegui gravar tudo Mas o que eu consegui Eu tentei, me esforcei Pra gravar algumas coisas Mas enfim É isso, nós acabou de lanchar Com as barrigas cheias Se você gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Ativa o sininho Pra receber todas as notificações E agora as músicas Gente, quem estava perguntando sobre as músicas Nossas músicas Como vocês podem ver Saiu o vídeo no sábado retrasado O link vai estar aqui na descrição E gente, eu acho que hoje eu nem tinha comentado É assim, nós queria postar o show todo Foi mais de meia hora cantando Foi meia hora Foi meia hora, né? Foi muito bom Foi muito bom Só que não dá pra postar tudo Porque nem todas as músicas são registradas Exatamente E... É isso, meus amores A venda foi muito top Muito organizada Muito... Os pessoal da organização estão de parabéns Verdade Ontem teve um auê Estou desposta É Ah, calma A gente vai lá pegar o meu negócio Enfim, gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Mesmo de coração Me esforcei bastante Pra tentar gravar pra vocês Um pouco Desse... Enfim Foi muito top o evento E só tenho a agradecer Minha pintura ali Porque eu devo ter uma bolsa Isso, uma bolsa Minha pintura Deve ter uma bolsa E eu tô saindo Não é